Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro, agora eu quero mostrar para vocês o AMG GT 63S Formatic Plus, o primeiro coupé da divisão AMG, produzido pela AMG. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e confira aí todos os detalhes do modelo AMG, com um conceito um pouco mais luxuoso. Bom, então, mais uma vez, apesar dele ser um Mercedes, ele foi criado pela divisão AMG GT, pela divisão AMG, como acontece no AMG GT ou GTR ou GTC, eles fizeram a versão aí meio no estilo quatro portos, um concorrente de um Porsche Panamera, por exemplo, que eles batizaram aí de GT Coupé. Então ele tem toda a identidade visual, obviamente, dos modelos Mercedes, com o farol aqui 100% em LED, dando um visual bem bacana também, daqui a pouco eu mostro no final do vídeo. Radiadores na parte inferior aqui, lembrando que a parte inferior aqui é ativo, ele pode abrir aí de acordo com a demanda para melhorar resfriamento ou até ajudar na economia de combustível. Bom, ficando aqui de frente com o modelo, vocês conseguem ver o estilo da grade aqui, sempre na vertical, como acontece nos novos modelos da Mercedes, com símbolo ali que já contempla o radar do ACC, o controle de cruzeiro adaptativo, alerta de frenagem, ele fica todo aqui posicionado, uma câmera 360, nomenclatura AMG sempre na grade aqui frontal do carro e o tradicional símbolo da Mercedes-Benz. Então, ficando bem mais de frente aí, vocês conseguem notar mais o conceito do carro, né? Chega aqui na parte lateral, você tem as rodas de liga leve do modelo, né? São detalhes aí preto com diamantado, pneu 275, perfil 35, aro 21. Lembrando que é uma suspensão pneumática, né? Então se ajusta aí de acordo com o modo de condução e necessidade também aerodinâmica. Lembrando que os freios são aí a disco perfurado e ventilado, né? Duplo, por sinal, realmente é um freio bem interessante com as pinças AMG. Detalhe cromado aqui na parte inferior, como acontece ali na parte dianteira do modelo. Aqui um detalhe que faz uma alusão ao extrator de ar, com a nomenclatura V8 Biturbo Formatic Plus. O Formatic Plus quer dizer que ele pode desligar a parte dianteira e ficar só no modo traseiro ali, até mais ou menos 100, 120 km por hora, né? Que é o Drift Mode, né? Que eles chamam. Ele vem aqui com o retrovisor pintado na cor do carro, não é preto, né? Com a câmera 360, há uma iluminação aqui na parte inferior também. A armação toda cromada, né? Esse daqui não veio com aquele pacote Night, que deixa o carro até mais invocado. E notem o tamanho, né? Do modelo realmente bem largo, entre-eixo bem largo também do carro. Lembrando que aqui na parte traseira você tem o eixo direcional. Ou seja, ele entra na curva junto, né? Ele não é apenas, né, pra você seguir reto com o carro, ele também faz a tangência pra melhorar ainda mais, né, a dinâmica em curvas, que realmente faz muita diferença com esse modelo. Bom, mais uma vez aqui você tem os detalhes, né, pouco cromados, né, das maçanetas aqui pra dar um pouco mais de luxo pro modelo. E por conta da curvatura do teto, ele tem esse sistema escotilha. Um teto maior aqui não caberia pro modelo. Chegando aqui na parte traseira, você tem as lanternas do modelo, com a nomenclatura que é AMG, toda em LED. Característico dos modelos Coupé, né, essa lanterna aqui mais afilada com a placa ali na parte inferior, né. Aqui você tem as saídas de escapamento cromadas, não é preta, né, essa versão que vocês estão vendo, né, isso faz parte de opcionais, pacote, com detalhe prateado aqui na parte inferior do difusor também do modelo. Então, tudo aqui faz um conceito bem bacana, né, desse modelo. Vamos dar uma distanciada, então vocês conseguem notar aí bem, né, o estilo do modelo, GT63S, né, então aqui com os detalhes, aqui também, né, você tem todos os detalhes do modelo também. Vamos ver se a gente tem a abertura do porta-malas aqui, que é elétrico. Então nota que apesar de um Coupé, tem um bom porta-malas aqui com subwoofer posicionado, e aqui, né, mais um baú. Lembrando que você tem uma tomada 12 volts, opa, uma tomada 12 volts, rebatimento dos bancos, fica todos posicionados aqui, iluminação ali em LED, e apertando a gente fecha aqui o porta-malas. Aqui depois no final do vídeo eu vou deixar aceso, é um aerofólio, fica posicionado aqui, né, depois eu vou deixar ele aberto para vocês conhecerem aí como fica esse conceito. Vou chegar aqui na parte traseira do modelo. O legal do estilo Coupé, né, é justamente a ausência da coluna na porta, então você tem um visual meio mais bonito, inclusive. Acabamento aqui todo revestido em couro, região aqui toda em couro também, porém aqui fibra de carbono com o detalhe do sistema de áudio Burmester, aquecimento do banco traseiro, vidro elétrico automático nos quatro portos, né, obviamente, a maçaneta aqui cromada. Você tem apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, o cinto aqui, né, é prateado, é uma opção também, você pode escolher o cinto da cor que você quiser, com o baú, porta-copos aqui no apoio de braço também. Vamos sentar aqui para vocês terem uma noção aí do espaço, né, desse modelo esportivo. Então, aqui, um espaço bem ok, saídas de ar aqui posicionadas com uma tomada USB, USB aqui na parte inferior, uma 12 volts, um cinzeiro, né, e o ar-condicionado é quadrizona, então você tem temperatura independente aqui nas saídas de ar lateral. Aqui você coloca aqueles suportes de tablet, enfim, você monta aqui, né, do jeito que você quer com acessórios, saída do alto-falante na parte superior do modelo também, além das portas, teto todo de alcântara, não tem mais um alto-falante aqui posicionado, iluminação sempre amarela, né, apesar de ser em LED, é um LED que puxa para o amarelo. Então, aí, mostrando esses detalhes. E aqui o painel. Então, vamos chegar ali na parte dianteira para eu mostrar tudo isso para vocês, né, do MG GT. Então, fechando aqui. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, é que você pode encostar aqui a porta e automaticamente ele fecha, né. Então, isso é bem bacana. Mais uma vez, por conta aí da versão cupê, você não tem coluna nas portas, né, bem bacana. Aqui você tem o sensor de ponto cego com o retrovisor sendo fotocrômico. Acabamento da porta é todo em couro com o alto-falante Burmster aqui, ó, high-end, né, a versão topo de linha do sistema de som. Acabamento aqui em couro. Maçaneta cromada, trava das portas. Acabamento aqui, né, do banco, né, com três memórias. Aqui você ajusta o lado direito. Você aperta aqui, ó, ele acende vermelho e você ajusta o lado direito. Banco ventilado, banco aquecido. Todos os ajustes aqui posicionados. Mais uma vez, o sistema de áudio aqui. A soleira escrito AMG. E os bancos, mais uma vez, no estilo AMG aqui também. Notem que você tem o brasão do símbolo AMG e o nome AMG, né, aqui posicionado, que dá um visual muito bonito também. Ele vem, obviamente, com acendimento automático aqui dos faróis, lanterna de neblina, ajuste de iluminação. Notem que a parte inferior também é toda em couro. Ajustes aqui de ACC, enfim. Aliás, do Red Up Display, vamos sentar aqui e, enfim, dar a partida no modelo. Notem aí, né, a apresentação. Todos os detalhes pra vocês poderem conhecer desse AMG. Vamos só mostrar aqui, né, deixar o ajuste aqui posicionado. Então, volante revestido aqui em couro, né, que é alcântara, com sempre o centro aqui na parte superior, né, então pra vocês terem uma noção. Vamos só baixar o áudio aqui, né, deixa eu achar o volume. O conceito é um pouquinho diferente, então aqui, achar o volume. Comandos aqui do painel de instrumentos, que eu já vou mostrar. Nós temos outros comandos aqui também da central multimídia. Volante no estilo AMG, com a base achatada, escrita AMG também. Então aqui, ó, os modos de condução. Comfort, Sport, Sport Plus, né, cada um deles abrindo um pouco mais, né, do escapamento e a rotação é elevada também. Ó, notem que o Sport é um pouco mais baixa e o Comfort, né, ele apaga aí, né, ele abafa ainda mais o escapamento. Apertando, você tem um individual, né, então aí um conceito, aqui neve e gelo, né, então tem todos os conceitos. E aqui você ajusta start-stop, o aerofólio, então você pode levantar, vou deixar ele aceso, aberto para vocês poderem ver. Ajuste de suspensão, se você é Comfort, Sport ou Sport Plus, apertando você tem um escapamento, né, então aqui seria a transmissão automática ou manual, né, então aqui você pode ajustar dessa forma. Aqui, né, desse lado, a gente manuseia o painel de instrumentos que está já no modo AMG. Então, ó, desse lado você tem força G, aqui Boost, né, com potência e torque, modos AMG ali também, temperatura ali, né, dos freios, enfim, dos pneus e o TPMS. Aqui, mais alguns detalhes de autonomia do modelo também, né, do carro, GPS. E aqui, desse lado, mais algumas informações aí de Boost, painel AMG, né, e ali tudo que está acionado, ó, dos modos de condução do modelo. E apertando aqui, né, a gente pode voltar, por exemplo, para outros dados, né, dados de viagem, enfim, a gente pode ajustar tudo dessa forma. E aqui, em estilos, a gente muda para painel esportivo, que fica mais clássico. E o detalhe aqui, né, clássico, propriamente dito, mas acho que esse é o mais interessante. Lembrando que é uma transmissão automática aqui do modelo, específica para o próprio AMG GT, partida no botão. Aqui, limpadores, enfim, assentimentos dos faróis. Aqui, alguns detalhes do modelo, né, para você ajustar. Sensor de faixa, fim. Controle de recirculador aqui também. Esse modelo que vocês estão vendo não está equipado, né, com Head-Up Display, no caso. E aqui você tem mais alguns modos que você pode alterar. Então, aqui, ó, suspensão, né, lembrando que suspensão você abaixa no Sport Plus. Transmissão, modos de condução, confort, o individual. Aqui, mais uma vez, né, os detalhes de controle de tração e estabilidade. O ronco de escapamento, o aerofólio, start-stop e botão de volume, né, apertando você deixa ele no monte. O mais interessante desse modelo é que você tem a manopla, realmente aqui, mais bonita, né, realmente um conceito mais bacana. Então, lembrando que você tem a câmera 360 aqui também, né, do modelo. Então, notem aqui a câmera 360 do carro, né, tem uma pessoa ali, né, agora no caso, mas você tem uma câmera 360 ali. Nessa região, os detalhes do ar-condicionado, que na frente é bizone, né, então aqui é a força, vento, enfim, a tela tá desligada. Então, a gente pode vir aqui e ligá-la mais uma vez, faz essa apresentação AMG. Aqui, um baú, não há tomada USB nessa região aqui do modelo que vocês estão vendo, tem apenas entradas USB aqui, lembrando que é a Apple CarPlay Android Auto. Inclusive, ó, a chave, galera, né, a AMG, enfim, toda exclusividade, né, justamente porque se trata de um carro aí, um pouco mais caro também. Então, por conta dessa atualização, ó, essa tela ainda não é touch, então você tem que manuseá-la toda por aqui. Então, ó, você tem todos os ajustes aqui do modelo. Vamos só fechar os vidros aqui que estavam um pouquinho abertos. Então, você tem a parte de rádio, aqui, navegação, mídias, né, ficam posicionadas aqui, telefonia, voltando pra cá, né, os connect, enfim, e aqui em veículo, acho que é o mais interessante, você ajusta aqui o próprio Dynameselect, né, configuração indivíduo, você ajusta propulsor, né, a transmissão, aqui o conjunto, né, de volante e suspensão, aqui só apenas a suspensão e aqui o escapamento, né, você pode ajustar aí da forma que você quiser esse modelo. Aqui dados do motor, você tem uma customização aí bem interessante, né, dessa forma, painel de potência, torque, né, enfim, dados do veículo, algumas informações aí do carro dessa forma, então a temperatura, né, dos pneus e tal, né, o pneu da frente sempre mais quente, conta da própria motorização também, ó, e aqui, ó, você tem a força do freio, aqui, né, a aceleração e o ângulo e notem a própria suspensão, se a gente colocar a suspensão aqui, ó, no Sport ou no Sport Plus, né, que vai ser o caso, notem que a suspensão começa a abaixar um pouquinho, né, então notem aí, ó, já ficando um pouco mais baixo que o zero. Então, vocês conseguem notar bem, né, esses detalhes aqui do modelo, dados dinâmicos, então aqui ele mostra outros dados também, como força G, o próprio boost de potência, né, então aí é mais interessante, se a gente colocar aqui no próprio, é, Sport Plus, vamos colocar aqui, ó, pra ver se muda ali alguma coisa, então aí muda o conceito do painel, né, realmente aí, bem bacana. Então, mostrado os detalhes aqui dessa região da central multimídia, e aqui o modo Track Race, né, apenas aí pra uso em pista, né, ele já deixa bem claro isso pra vocês, vamos esperar aqui aparecer os outros dados, então aí tem o modo Track Race, então aí medição de tempo, tudo, modo Drag Race, telemetria, né, então, é um sistema muito completo, né, não tem nem o que discutir, nesse sentido, e aqui algumas opções, você pode mudar aí tudo que você quiser, né, deste modelo que vocês estão vendo, então aqui, ó, há até sistema de massagem também do carro, né, que você pode fazer por aqui, então aí, todos os detalhes dessa central multimídia pra vocês, aqui as saídas de ar padrão do modelo, faz um conceito bem diferente, com acabamento em fibra de carbono, aqui é todo, né, em soft touch, revestida em couro, obviamente, assim como toda a parte do console aqui na parte inferior, então aqui, tem alguns detalhes, e aqui, galera, ó, você tem esse compartimento que você pode pôr duas fragrâncias, então você pode fazer três fragrâncias, aqui, né, elas saem pela saída de ar um pouco, então o ar fica um pouco perfumado, então aqui você tem uma fragrância normal, então você pode fazer uma, você tem a segunda fragrância, e você tem a opção de mesclar as fragrâncias, então faz até três odores aqui na parte interna, né, que é bem interessante, eu vou até aproveitar, puxar essa ficha técnica aqui, pra eu abrir o capô ali e mostrar os detalhes pra vocês desse modelo, então vamos fechar aqui, retrovisor fotocrômico, mais um sistema de áudio aqui, iluminação toda amarela, e aqui, o teto solar, desta versão aqui do modelo, então vamos lá, vamos finalmente ali mostrar a motorização, né, que eu acho que é um dos pontos que vocês mais querem ver também do carro, então vamos puxar ali, capô, vamos chegar ali na motorização deste modelo, abrir aqui, então ó, abrindo o capô, é uma motorização 4.0 V8 biturbo, são 639 cavalos de potência, com cerca de 90 kg de torque máximo, a transmissão aqui no caso, ela é automática, de nove velocidades, com 0 a 100 incríveis 3.2 segundos, então ó, mostrando aqui, sempre o engenheiro responsável pela motorização, né, a Mercedes tem aquele conceito de um homem, um motor, né, então aí, todos os detalhes dessa motorização para vocês, vamos fechar aqui o capô, então aí, fechando o capô, iluminação aqui ó, do DRL, para vocês poderem conferir aí os detalhes, né, ficando bem de frente com o modelo, só esqueci de mostrar a lanterna, inclusive já vou até deixar ela aqui acesa, para vocês poderem conferir, vou deixar o papel aqui inclusive também, então vamos mostrar a iluminação do modelo, então vamos mostrar ali a iluminação, então notem a assinatura, né, em LED aqui, com o aerofólio aberto, que eu falei para vocês que eu ia deixar, então notem aqui o aerofólio aberto, mostrar ali apenas, né, a motorização, a motorização, desculpa, a iluminação dos faróis, então notem aí que os dois conjuntos ficam sempre ligados, e essa versão aqui que vocês estão vendo, ela custa aí R$ 1.164.000,00, né, essa versão aqui do AMG GT Coupé, então aí para vocês poderem conhecer, né, um dos modelos mais caros da Mercedes hoje, a venda no mercado brasileiro, enfim, vocês podem ver também o vídeo do GLC 63, a gente também fez um vídeo do próprio A35 AMG, né, aquele modelo que está ali do lado, então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Eu Falando de Calo.